Eu estou ficando louco, o mundo vai mal A situação que se vê é crise e plano em geral Uns tentam se matar, outros tentam se salvar E no final do jogo eu quero ver quem vai estar lá Eu olho pra estante e vejo a foto desfaltada Nessa vida já se foram vários camaradas Gente que faz falta, ou pisou e deu revolta Saudade nunca vai, mas saudade sempre volta A vida me ensinou a dar valor pras pessoas Vem no lado positivo, elas podem ser boas Mas tem gente que ama as coisas e usa as pessoas Tem gente que não sabe o que é amizade e nem resposta Vagabundo é foda, pisa pra caralho Mas vacilão comigo é carta fora do baralho Sai de pé, meu Deus, pior que assombração Mas não me deixo abater, eu vou que vou Eu tô filmando, sou puro sangue E pode crer que não foi fácil Eu vou na humilde, mas a minha eu mesmo faço Puro sangue E pode crer que não foi fácil Eu vou na humilde, mas a minha eu mesmo faço Eu vivo por isso, sem isso não vivo O outro lado da distância é um elo perdido Força, atitude, coragem, respeito Amor e memórias travadas em meu peito Dias de luta, dias de glória Em cada show uma alegria, em cada esquina uma história Dias de luta, dias de glória Lugares incríveis, mó galera da hora E não tão longe que eu não possa voltar E nada tão difícil que eu não possa superar Sim, não tão longe que eu não possa voltar Pois águas do passado não vão mais me incomodar É, mas vagabundo é foda Pisa pra caralho Mas vacilão comigo é carta fora do baralho Sai de pé, meu Deus, pior que assombração Mas não me deixo abater Eu vou que vou Eu sou firme, eu sou puro sangue E pode crer que não foi fácil Eu vou na humilde, mas a minha eu mesmo faço Puro sangue E pode crer que não foi fácil Eu vou na humilde, mas a minha eu mesmo faço Rulha do conspirador Se arrepende, tenha cor Raiva de si mesmo, porque desacreditou Que o mundo dá volta Olha, nós de volta Olha, nós de volta Olha, nós de volta É Despreocupado, eu te avisei Pensei o que vai fazer Muito embora você já não merecesse Mas o mundo é louco desse jeito Não adianta procurar ninguém perfeito Existe muita ilusão E você sabe muito bem O tempo é sábio, o tempo é ouro, o tempo é rei No dia a dia onde se prova quem é quem Suas atitudes, nas suas virtudes E até nos seus defeitos Que se forem normais, serão aceitos Uma coisa eu já ouvi do homem do meu Nunca tenho gratidão com quem já te fortaleceu Essa é que é a verdade, verme E não deixa saudade, eu só lamento Não fico perdido no tempo Não quero mal a ninguém Eu sou da paz, sou do bem